Fala empresário! Se você caiu nesse vídeo, eu tenho certeza que você está buscando maneiras para aumentar as suas vendas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Hoje, com as pessoas que já te procuram, você poderia estar vendendo muito mais para elas. E só não está fazendo isso por não estar usando as estratégias certas. Uma venda, ela não acontece por acaso. Uma venda, ela não é um acidente. É um conjunto de estratégias bem montadas. É um conjunto de argumentos onde você influencia, onde você convence a outra pessoa de que aquele produto, de que aquele serviço é o que realmente vai fazer diferença na vida dela e ela enxerga valor naquilo. Então vai muito da tua argumentação. Uma venda não é acidente. E se você continuar achando que a venda é um acidente, que ela acontece por acaso, o seu problema com vendas vai continuar. Você tem que olhar para as vendas com muito mais intenção. O que eu posso encaixar no meu argumento? O que eu posso melhorar na minha apresentação? O que eu posso melhorar no meu atendimento? Só assim é que você vai ver as suas vendas aumentarem. E hoje eu estou aqui nesse vídeo justamente para te mostrar uma técnica, das inúmeras técnicas que existem, uma técnica para você encaixar na tua argumentação, para você colocar na tua apresentação de vendas. E é uma técnica poderosíssima que vai bombar as suas vendas se você pegar o que aprender hoje e realmente colocar intenção e colocar aí na tua apresentação. Antes de te mostrar que estratégia é essa, deixa eu me apresentar primeiramente, caso você ainda não me conheça. Eu me chamo Tauan Araújo, sou um dos sócios aqui da Forblu e sou gerente de conteúdo. E hoje estou aqui com você nesse vídeo justamente para te mostrar essa estratégia. Tauan, que estratégia é essa? Vamos lá. Essa estratégia é um gatilho mental. E o que é gatilho mental? Gatilho mental é como se dentro do cérebro da pessoa tivesse um botão que você, através da tua argumentação, através dos teus exemplos, de mostrar ali, de mostrar os benefícios, o valor do produto, através da tua demonstração, você consegue atingir o cérebro daquela pessoa, você consegue apertar um botão no cérebro dela e toma um atalho para que ela consiga tomar uma decisão. Porque o nosso cérebro, ele toma inúmeras decisões todo santo dia. Então, a todo momento, ele está buscando meios de tomar um atalho para tomar uma decisão. E justamente esse gatilho mental que eu vou mostrar para vocês é um atalho, onde através da sua argumentação, você vai influenciar a outra pessoa a tomar uma decisão. E gente, presta atenção. Quando eu falo em influenciar, eu não estou falando em manipular, tá bom? Não manipule as pessoas, influencie. O gatilho mental mais poderoso é se importar de verdade com o teu cliente. Então, tudo que você vai aprender aqui não é para usar com mentiras nem nada disso. Você tem que usar com a verdade. Isso daqui nada mais é do que um potencializador para melhorar a tua venda, para melhorar a tua apresentação, para melhorar a tua argumentação, beleza? E que gatilho mental é esse, Tauan? É o gatilho da escassez e urgência. O que é a escassez? Gente, todos nós temos medo de perder, não é? Então, a gente tem medo... Você começa a ler um livro, por exemplo, e às vezes nem está gostando do livro, só que você vai até o final, porque já leu até ali, vou desperdiçar o que eu já li. Isso é escassez, não é? Eu comecei a assistir um filme no cinema, não gostei do filme, eu já paguei o ingresso, eu vou até o final. Isso é escassez. Pensa que todo mundo tem esse medo de estar perdendo, medo de perder uma oportunidade e ninguém quer perder. Então, quando eu ativo esse gatilho da escassez na mente da pessoa, eu estou despertando nela um senso de urgência, onde ela tem que tomar uma decisão naquele momento, ou ela vai perder aquela oportunidade. Toma como exemplo aí as promoções da Black Friday, onde tem uma promoção ali da Black Friday naquele dia específico, promoção válida até meia-noite, está aparecendo até uma imagem aqui na tua tela, está vendo? Promoção válida até a meia-noite, todo mundo doido lá para comprar, porque só tem aquela janela de oportunidade para comprar naquele dia. E a gente já ouviu falar, não sei até que nível isso é verdade, mas que muita gente usa isso daí para não com muita seriedade. Vai lá e coloca promoções num dia, na Black Friday, quando você vai olhar lá, nada tem de promoção na verdade, não é? A pessoa aumenta o preço, depois diminui, enfim. E aí expõe lá, só que todo mundo fica doido para comprar. Mas não faça isso, tá? Use da verdade. Só estou te dando um exemplo. Mas o que é isso, né? O que é essa representação do pessoal que fica doido, sai lá para comprar, mesmo que a promoção não seja, meu Deus, dêem lá essas coisas. É justamente esse medo de perder a oportunidade. É a escassez em ação, beleza? E como que você pode usar isso no teu negócio? Eu vou dar alguns exemplos aqui, beleza? Então, adapta isso para a tua realidade. Primeiro exemplo, você pode criar ofertas exclusivas com uma validade de tempo. Olha só, pessoal, estamos aqui com uma oferta que vai rolar na semana que vem, no dia tal, e só é válida até essa hora, só é válida naquele dia. Então, se eu coloco um dia específico e só aquele dia você vai ter a oportunidade de comprar, eu vou ativar esse gatilho na cabeça das pessoas, né? Eu vou ativar esse senso de urgência. E não só necessariamente o dia, né? Você pode colocar a quantidade de estoque. Olha, estou com uma oferta aqui disponível e ela só é válida enquanto durarem os estoques. Mas corra, porque nós só temos tantas unidades. Isso é a escassez. A pessoa vai querer aproveitar aquela oportunidade porque, caso contrário, ela vai perder. Eu estou despertando nela um senso de urgência. Um outro exemplo aqui. Para quem tem restaurante, trabalha com gastronomia, tem um restaurante chamado Outback, um restaurante australiano. Estou fazendo aqui o jabá para eles, né? Mas é só para dar o exemplo. Veja essa imagem que está aparecendo aqui na tua tela. Eles usam pratos sazonais justamente para despertar a escassez. O que é o prato sazonal? Eles têm alguns pratos onde aquele prato só está disponível no cardápio em alguns momentos do ano. Então, por exemplo, pratos ali que estão entre junho e julho, agosto, setembro, enfim, não sei exatamente qual é o período que eles deixam disponível. Mas a verdade é que, quando eles começam a anunciar que aquele prato vai estar disponível no cardápio, gera uma demanda gigante de procura, de reserva de mesa. Se você for no Instagram dele, você vai ver lá até um monte de gente falando ali, marcando as outras pessoas no Instagram. Por quê? Aquele prato só está disponível naquele momento, naquele espaço, naquele período de tempo. Então, se eles não consumirem durante aquele tempo, só no ano que vem agora. Isso é escassez. Então, eu posso colocar pratos sazonais, produtos sazonais. Se você trabalha com serviços, um outro exemplo aqui que eu vou dar pra você é, olha só, nós temos tantas vagas disponíveis, não é? Então, alguém ligou, por exemplo, pro teu salão pra poder reservar um corte de cabelo e ficou na dúvida, ah, eu vou ligar depois. Olha, tem certeza que você vai ligar depois, não é? A nossa agenda, ela costuma encher muito rápido. Se você ligar depois, pode ser que você não encontre vaga e a gente só vai ter vaga lá pro mês que vem. Isso é escassez. Eu tô gerando um senso de urgência na pessoa e ela vai tomar a decisão naquele momento. Porque, naturalmente, o que se faz? A pessoa ligou, ficou na dúvida, ah, beleza, tá bom, então depois tu liga. Pô, desligou. Não, você tem que argumentar. E, claro, gente, desde que isso seja verdade, não é? Não vou falar, olha, a minha agenda tá cheia e tá aqui a agenda vazia. Então, use isso com verdade, porque a verdade é que vai fazer o negócio dar certo. Um outro meio que você pode usar isso daqui é deixar a quantidade que você tem disponível em estoque visível. Por exemplo, se você vende online, né? Se você vende aí nos marketplaces da vida, mercado livre, loja virtual, enfim, ali do lado do botão de compra, ali em algum local, como você tá vendo nessa imagem aqui que tá aparecendo na tua tela, você pode deixar a quantidade que tem disponível. disponível. Por quê? Quando a quantidade vai ficando menor, gente, seja verdadeiro nessa quantidade, tá? Quando a quantidade vai ficando menor, a pessoa vê lá, tem dois, três itens disponíveis, ela vê a oferta. Se ela for procurar outro anúncio, pode ser que quando ela voltar naquele teu, que gerou interesse e despertou interesse nela, ela não vai achar mais, porque tá acabando. Então, isso vai gerar nela um senso de urgência. Eu posso perder essa oportunidade, eu tenho que clicar aqui agora. Agora, se você trabalha fisicamente, né, não vende online, como que você vai usar essa estratégia, por exemplo? Chegou um cliente ali indeciso na tua loja, tá olhando ali o produto, não sabe se tomou uma decisão, né, enfim. E aí ele fala, olha, eu acho que eu vou pensar um pouco, vou voltar depois. O que que você pode falar? Claro, desde que seja verdade. Olha, fulano, esse item aqui, essa peça que você tá em dúvida, ela costuma acabar muito rápido. Pode ser que quando você tome a decisão e volte, não tenha mais, ela sai muito e só vai chegar a reposição no mês que vem. Nós só temos duas unidades no estoque. Se você voltar amanhã, eu não garanto que você vai encontrar. Gente, de novo, desde que isso seja verdade. Então, isso aqui são alguns exemplos de como que você pode usar a escassez no teu negócio. Criar promoções com tempo limitado, deixar claro a quantidade de vagas que você tem, a quantidade de tempo disponível que você tem pra um trabalho, a quantidade de tempo que o cliente tem nem pra tomar uma decisão. Caso contrário, ele vai perder aquela oportunidade. Isso é a escassez. Agora eu quero que você pense como que você pode usar isso do seu negócio. E mais uma vez eu deixo o alerta. Use isso com verdade. Gatilho mental é pra influenciar, não é pra manipular. O gatilho mental mais poderoso é se importar de verdade com o teu cliente e eu quero que você tenha total clareza disso. E aí eu deixo o desafio pra você aqui que assistiu esse vídeo. Pensa em como que agora, sabendo isso, você vai pegar essa estratégia e implantar no teu negócio. Porque não adianta você assistir esse vídeo e depois não colocar em ação. Pra que o resultado apareça, você precisa colocar isso em ação. Seja nas tuas mensagens de WhatsApp, conversando com o cliente, seja na ligação, seja no orçamento que você envia, seja no atendimento presencial, tem como você encaixar esse tipo de argumento dentro da tua apresentação. Beleza? Então se esse vídeo aqui fez sentido pra você, não esquece de deixar teu comentário, deixar teu feedback. A tua dúvida também vai ser o máximo eu poder te responder. Encaminhar também esse vídeo pra outros empreendedores que você sabe que precisa aprender sobre isso. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o teu like pra continuar acompanhando o nosso conteúdo. No mais, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.